Oi gente, tudo bem com vocês? E a receita de hoje é um arroz com frango delicioso. Então eu vou usar um peito de frango, aqui eu tenho 4 xícaras de arroz, vou usar milho e ervilha. Vou usar esse temperinho aqui que eu fiz no canal, é uma mistura de temperos, tem vários temperos aqui que combinam com tudo. Vou usar também um alho, então vamos lá para o preparo dessa receita. Então aqui gente, eu já liguei o fogo, tá bom? Já deixei a panela esquentar um pouco. Estou colocando aqui um pouco de óleo, pode ser azeite ou óleo. Panela que já esquentou, já vou colocar o frango, gente, aqui tem um peito de frango, como eu falei para vocês, tá? Sem tempero nenhum, mas se quiser gente, já pode colocar o sal, tá bom? Só o sal, porque se você colocar tempero, ele vai grudar na panela, tá bom? Então aqui eu vou deixar refogando, na verdade eu vou deixar fritar um pouco, deixar ele bem douradinho. E aqui como vocês estão vendo gente, o frango já dourou, olha, bem douradinho. É para o frango não ficar branco, né gente, na hora que a gente for colocar o arroz. Então aqui prontinho, agora eu vou colocar os temperos, vou colocar o sal, tá bom? Sal é a gosto. Vou colocar aqui os temperinhos que eu mostrei para vocês, tá? Que é uma mistura de temperos, né? Que serve para tudo gente, para tudo dá para usar esse temperinho que eu fiz. Vou colocar também um pouco de açafrão e vou também colocar um pouco de páprica doce, tá bom? Para dar uma cor aqui para o nosso arroz. E agora aqui gente, vou refogar, misturar um pouco, né? E já vou colocar o arroz. Refoguei aqui um pouco para misturar os temperos, agora vamos com o arroz. Então aqui gente, como eu falei, tem quatro xícaras de arroz, tá bom? Eu não lavei, tá? Mas aí é da preferência, tá? Quem quiser lavar, pode lavar, não tem problema. Aproveita e comenta aí se você lava ou não o arroz, tá? E depois gente, é só refogar bem na panela o arroz, junto com o frango, para pegar bem os temperinhos. E eu já vou colocar outros ingredientes, que é meia latinha de ervilha. E vou colocar também meia latinha de milho. Vou refogar mais um pouco e já vou colocar água quente, né gente? Que é para adiantar o cozimento desse arroz. E vou colocar água até cobrir. Aproximadamente um dedo de água acima do arroz, tá bom? Vou mexer um pouco aqui gente, para misturar o sal. Lembrando que nessa hora, experimentem o sal, tá bom? Se não tiver bom de sal, vocês coloquem mais sal. No caso aqui, o meu está bom de sal, tá bom? Não precisa pôr mais sal. E eu vou colocar aqui também um pouquinho de cheiro verde, tá gente? Que é opcional. Quem não gostar, não precisa pôr, tá bom? E agora gente, eu vou tampar e vou deixar cozinhar o arroz. Como vocês estão vendo aqui, a água já secou bastante, tá bom? Nessa hora aqui, eu vou mexer um pouco, que é para misturar a parte de cima do arroz com a parte de baixo. Que é para ele cozinhar uniforme. Vou tampar e baixar o fogo. E aqui gente, o nosso frango está pronto. Tá uma delícia gente, cheiro maravilhoso. E ele ficou soltinho, ó. Não precisou colocar mais água, tá bom? E o nosso arroz ficou assim. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscrevam. Ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.